Deve existir uma estrela ou um caminho Que leve até você a minha voz Cuidado meu amor, eu preciso lhe avisar Esse mundo está tramando contra nós Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir As canções que eu fiz para você Eu sei que as manchetes, essa guerra e a distância Estão te ajudando a me esquecer Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome No rádio, meu amor, eu não consigo mais ouvir As canções que eu fiz para você Eu sei que as manchetes, essa guerra e a distância Estão te ajudando a me esquecer Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome Meu bem, meu bem, ao menos telefone Meu bem, meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome Meu bem, ao menos telefone Pelas ruas da cidade vou gritando o seu nome